Olha o vandado dando e mirando ali Olha Olha Fante avançado aliado Especialista obtido Estamos de novo Fante aliado em frente Ataque Tem como subir ali velho, não é possível não O cara inventou esse lugar aí Cagou de inventar O inimigo ta aqui, defenda o QG O que que é isso mano? Tô tomando um bala e o cara fica parado Não Não Tem mais um na ponte Tem mais dois na ponte O cara 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 Perdi em 22 o streak Uma vitória brutal Não entendi como aquele moleque acertou Eu utilizo sniper Brasileiro Camper, a concha puta de tu madre La concha de tu madre é minha Brasileiro Camper Hace tanto frio Hace pa usar Camper